O Rafael Leal, nosso companheiro, departamento de esportes, tá comigo aqui, Rafael, boa tarde. Boa tarde, Laudívio, boa tarde a todos os ouvintes. Como é que o Laudívio falaria assim, Daniel Alves foi preso na Espanha, como é que seria a manchete do Laudívio? A manchete do Laudívio, cê vai me falar. Então tá, vamos lá, né? Não tem não no rádio. Daniel Alves tem prisão provisória decretada após a acusação de agressão sexual. Rafael, eu tô rindo aqui porque o Rafael, além de ser um grande companheiro que nós temos, boa praça toda a vida, alto astral, ele imita os colegas aqui e a gente gosta dessas brincadeiras porque elas são muito sadias. E eu digo que num ambiente de trabalho tão grande como é o nosso aqui, são jornalistas de sites de notícias, da rádio, dos nossos impressos e a gente tem essa convivência e tem que ter um alto astral. Mas eu fiz questão de chamar o Rafael aqui porque nós vamos trazer ainda hoje no debate a questão da prisão do Daniel Alves, jogador da seleção brasileira lá na Espanha. Estamos mostrando aí inclusive cenas do Daniel, não é? Em campo, o Daniel treinando. Rafa, o que que aconteceu pra que ele fosse preso, pra que a juíza decretasse a prisão provisória dele que pode inclusive virar preventiva? Bom, vamos recapitular a história aqui pessoal, o Daniel Alves foi acusado por uma mulher de cidadania espanhola de tê-la violentado sexualmente durante uma festa numa boate em Barcelona no último dia 30 de dezembro. O Daniel Alves prestou o depoimento e negou as acusações feitas por essa mulher, ele confirmou que esteve sim nessa discoteca, nessa boate chamada Sutton, mas confirmou, afirmou na versão dele, não ter cometido nenhuma agressão. O depoimento seguiu, né? A mesma linha da primeira vez que ele falou sobre o ocorrido numa entrevista que ele deu a um programa espanhol que chama Iaora Sonsoles. E algumas imagens, eles conseguiram algumas imagens dessa boate, das câmeras de segurança e que mostram alguns momentos e que são comprometedores pro Daniel Alves. Aqui a gente não tá acusando, tá pessoal? Há uma suspeita de que ele tenha agredido sexualmente essa moça. Mas as imagens são muito comprometedoras porque as câmeras mostram que o Daniel Alves, ele chega nessa balada, nessa boate e ele tá acompanhado de um amigo. Eles vão pra um lounge VIP da boate, começam a conversar com um grupo de moças e tão ali dançando no primeiro momento, tá tudo tranquilo, tudo normal. Essa moça que acusa o Daniel Alves, ela sai pra ir ao banheiro. O Daniel Alves vê a moça saindo e poucos segundos depois segue a moça. E quando eles chegam num lounge, né, numa parte que é perto dos banheiros, obviamente não tem câmera, porque é o banheiro da boate, você vê que o Daniel Alves entra pra mesma área que essa moça tá. Eles demoram ali cerca de um minuto e depois os dois saem. Primeiro a moça e depois o Daniel Alves. Aí ele volta pro grupo onde estavam, se despede e vai embora. Então, assim, não é nada conclusivo, mas algo comprometedor que, acredito que justamente por essas filmagens da boate, a juiz espanhola, né, que tá cuidando do caso, a Maria Concepcion Martín, determinou essa prisão provisória do Daniel Alves e sem direito à fiança. Então, é a determinação da justiça, ele aguardará o julgamento preso na Espanha. Gente, é uma situação complicadíssima. Nós temos o caso do Robinho. Sim. Que é condenado fora do Brasil e que segundo autoridades brasileiras, segundo pessoas que entendem de direito, elas afirmam que em um dado momento pode ser que o Robinho venha cumprir essa prisão aqui no Brasil, que ele cumpre aqui. Porque não há nenhum acordo de extradição. Exatamente. E que ele pode cumprir essa pena imposta por crime de estupro. E a gente vê que, poxa, os caras têm tudo na vida, né, tem dinheiro, tem fama, tem tudo que eles querem. E se enrolam. E ninguém está acusando o Daniel Alves aqui, nós estamos dizendo, de uma história que veio da Espanha. E se essa história é verdadeira, você vê que essas pessoas, elas têm tudo de repente, não tem nada. Absolutamente nada. Como é que pode, né? E o mais importante na vida de uma pessoa chama-se liberdade. E quando você perde isso, você perdeu tudo. Você perde dignidade, perde absolutamente tudo. A gente pode pegar um outro exemplo, exemplo também, né, Juscelino Laudívio, do goleiro Bruno. Sim. O cara que estava no melhor momento da carreira. Que poderia ter sido o goleiro da seleção brasileira. Do Milan. Sim. Tinha a proposta do Milan para poder jogar na Itália. Jogou a carreira dele no lixo. Completamente. Agora vai vender a sair, né? Pois é. Eu, quando eu conheci o Bruno, ele jogava lá em Ribeirão das Neves, né? Ele já tinha as tretas lá, ele já brigava lá, já arrumava confusão. Daquele tempo. Daquele tempo. Depois o cara virou um dos maiores jogadores do mundo. Um dos maiores goleiros da história do Brasil. O cara pega e joga na janela, assim. Aí tem um homicídio, que é o da Elisa Samúdio. Tem, no primeiro momento ou não, o reconhecimento do Bruninho, filho dele. Ele vira nessa, vive nessa contenda. Um time quer contratá-lo. A população faz um movimento, diz que não. Questão de pensão alimentícia também, pro filho. Tá fazendo até vaquinha pra pagar a pensão. Pois é. E pensão alimentícia é um negócio seríssimo. Porque tem gente que fala assim. Ah, mas o cara tá sem trabalhar e não pode pagar a pensão. Deixa eu te falar. A primeira coisa que você tem que cuidar é do seu filho. É da sua família. É do seu sangue. Depois você vai cuidar do resto. Se você não dá o provimento para o seu filho, você vai dar o que pra quem? Não tem nem conversa injusta. Ô, Rafa, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui, a sua participação. Sempre é uma alegria. E daqui a pouco, depois das seis, terminou o programa. Tô indo embora pra casa e te ouvindo. Beleza. Super FC Debate na sequência. Daqui a pouco. Daniel Seabra, Dilmar Oliveira, Gabriel Moraes e Rosane Meirelles. Legal, legal, legal. Rafael, obrigado, meu irmão. Valeu, Laudívio.